Vamos conhecer hoje, aí a gente vai para o evangelho e vê um relato que intriga em um primeiro momento porque ninguém sabe o que foi que Natalel viu, ninguém sabe, o evangelho esqueceu de colocar Mas Jesus, ao ver Natalel, diz, eis israelita de verdade, um homem sem falsidade Será que o padre poderia olhar para qualquer um de nós aqui e dizer isso, eis uma pessoa de verdade, um cabra sem falsidade Será que nós temos esse privilégio de nos sentirmos pessoas que não são falsas? Será que nós podemos nos colocar diante de Deus e dizer sim, eu sou um cristão de verdade Eu não sou um cristão de aparências, eu não sou um cristão católico por confidências Será que diante do senhor nós podemos ficar alegres e receber tamanhos elogios? Ou será que quando nos apresentarmos diante do senhor, nós vamos ter outro tipo de exclamação? Vem aí um cristão de nota de 3 reais Vem aí um católico pajúntico Vem aí um católico de conveniências Que só aparece na flecha de Santa Terezinha Vem aí um católico...